Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E acabou de chegar nesse exato momento o nosso Baro Kitter, vamos dar uma olhadinha aqui Bom gente, lembrando que ele sempre vem na mensagenzinha, aperta a ESC aqui, comunicação, mensagens Está disponível o nosso Baro, acabou de chegar nesse exato momento, vamos lá dar uma bizaiada Ele está no Relay de onde ele está, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver quais foram os itens que ele trouxe dessa vez Vamos dar uma olhadinha, ele está aqui em Saturno, rapaz, eu não posso ir aqui, não nessa conta Na minha conta o Marcia 0 eu não posso entrar aqui, aqui é o Marcia 4 O Bebiteno vai ficar bravo, o Bebiteno não vai poder, espero que venha coisa ruim Porque o Bebiteno, com o Marcia 0, não pode entrar lá, geralmente quando ele não pode entrar as coisas são ruins Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, que nosso Baro, lembrando que na outra semana, gente, não esse, no outro, né Já é Tenocon, né, vai vir a Tenocon, vai ter um Baro especial aí Quem comprou o Baro aí, gente, Baro dos Playboy, né Você vai precisar de pelo menos aí, meu, fiz umas contas aí, umas 60, 70 mil ducati para comprar tudo, até mais, viu Uns 30, 40 mil créditos, cadê o Baro? Vamos aqui, nosso Barito, vamos ver, Baro, o que você veio Ah, não, eu queria esse imóvel dar minha conta, mas ia ser a zero Oh, God Ele veio bom, que droga Vamos lá, vamos ver o que tem um interessante aqui Que diabo que esse bagulho aqui? Rapaz, que bagulho feio, hein Que bagulho feio Tem gosto para tudo, né Ué É meio esquisito, mas tudo bem O que eu vou fazer para o seu teno? Temos o que aqui, uma pelagem? Oh, isso aqui é bacaninha, hein Purpurina? Uma pelagem exclusiva para o seu cobrou É bonitinho, gostei, rapaz Eu gostei disso aqui Gostei Não é tão cara Se você escolher o Ducati, não é tão cara Vamos comprar depois Ah, bom, gente, aqui, ó Isso aqui é bom Rapaz, eu demorei Na minha conta Acho que foram seis meses Estou esperando vir isso aqui, ó Na outra conta lá Gente, compra, tá? Compra que isso aqui você vai precisar Porque, além de tudo, ele é bom E dá maestria Show de bola? Uh, e esse barulho Veio legal, esse barulho, hein Puxa, eu queria tanto que ele Ah, esse aqui veio bom Esse barulho é legal Esse mod em si, é Aqui tá, gente Esse mod em si você tem que comprar aqui, tá? Pelo que eu sei, só farm aqui, tá? Só tem um, ó Beleza? Pra escopeta, bom Posso colocar, sabe aonde? Isso aqui, ó Na sua fantasminha E o Prime Continuous Eu queria tanto na minha conta Mas ia zero, rapaz Esse daqui Para O BBT vai quebrar suas pernas Deixa Bom, gente Não deixe passar, né? Não deixe passar porque veio, né? Esse mod aqui é excelente Ah, tem aqui uma skin É Boba Isso aqui Bom, maestria Eu tentei fazer uma Bíblia pra essa arma aqui Mas Ela tem bom status, tá vendo? Dá pra brincar, tá? Mas é maestria também Vou até precisar pegar Então são Opa, a quanta vandalizada Também maestria Beleza? Essa arma aqui tem Ela tem potencial, tá vendo? Muito forte, né? Interessante Tempo reale Tá Isso aqui você usa bastante, tá? Usa bastante Eu tenho quatro aqui, ó Se você não conseguiu pegar Farmando Então é uma boa opção também Tem que ver Esse barulho legalzinho, cara Aqui não vai gastar dinheiro com isso, né, gente? Você não vai gastar com a Ducati Com uma porcaria dessa, né? Pelo amor de Deus Nem pensar Aí são já Questão de gosto, né? Abraçadeira Certo Feitoral É um kitzinho, né? Eu acho que tem Coisa mais bonita É mais barata, tá? As suas pernas aí Perna pra cá Que isso aqui? Hum Hum Uma Ah, tá Ah, tá aqui Deu teu desenho aqui Eu tô verde, né? Tá, é É Tá Deixa eu passo Ahn Um brinquinho Não dá nem pra ver, né? Quem vai ver Na porrada Ver o brinquinho do treino Mas tudo bem Ó, treino Temos aqui também Uma Aqui já é skin Pra quanto? Skin Pra uma hora que quase ninguém usa Não vale a pena não Isso é uma porcaria O que é isso aqui? Hum Vou comprar Sabe por quê? Eu tô fazendo lá Uma coisinha Vou te mostrar pra vocês Eu tô colocando isso aqui Vou comprar três, né? Vou comprar três Eu tô fazendo aqui Uma mini Mini estaçãozinha Outra aqui? Ai, não queria que eu vou gastar dinheiro com isso aqui Outra também, ó Vou comprar três de novo Ai, garrafa pra vocês Vou comprar isso aqui Eu tô fazendo uma brincadeira Na minha nave Vocês vão ver Eu te mostro pra vocês o que que eram aqui Ahn Esse aqui Interessante Decorar sua nave Mas eu passo Isso aqui é um grifozinho Gente, no meu canal Põe esses glifos grátis Tem um Rapaz, tem uns 100 glifos grátis Não gosto disso aqui não, tá? Só você clicar lá Ahn O que é isso aí? Paisagem Paisagem Confesso que minha nave não tem nada, né? Poxa Paisagem, cara Vamos colocar isso aqui? Só pra... Esse eu não lembro Eu coloquei Eu... O que você fez na live No vídeo aqui, tá, gente? Eu vou mostrar como funciona E assim andando Rapaz, pera de trapo Não, aí não, né? Bom, gente Resumindo Aí aqui, tá? Areia de nado Pra poder fazer jornada Beleza? Resumindo o que é interessante aqui Você tem aqui Tempo Royale Tempo Royale, né? Pra quem não consigo farmar É legal ter Se você não tiver nenhum É farmável Mas é um pouquinho chato Então, tá quanto? Uh, muito caro, hein? 325 Ducati? Tá Tempo aí uma arma aqui Duas armas Tá? São duas armas Esse mod Não, deixa passar Nenhum desses dois Tá, esse barulho Veio bom Veio bom Porque achei estranho Esse bagulho aqui, tá? Valeu, gente Bom, gente Antes de mais nada Deixa eu só dar uma olhadinha lá Aonde que vou instalar Esse negócio aqui Na minha nave Vou mostrar Por que comprei Essas seis navezinha, né? Eu tô fazendo aqui Um tipo Um canje do meu mapa Da minha nave Tô fazendo essa coleção aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Olha lá minhas naves Tá vendo? Vou apertar aqui Esque, ó Tá vendo? Aqui, ó Eu vou aqui em Equipamento Orbital E vou vir aqui Em decoração Eu tô pondo aqui, ó Quer ver, ó Vou apertar uma Pra vocês verem, ó Tá? E eu tô decorando Essas naves aqui, tá vendo? Por que eu peguei mais isso aqui, ó? Tá? Tô fazendo aqui Tipo uma mini Estaçãozinha, tá vendo? Ó, vou pôr mais uma aqui, ó Só pra vocês verem, tá vendo? Tô fazendo aqui Uma decoraçãozinha, entendeu? É que na verdade Vai ficar aqui, né? Tá vendo? Aí eu peguei esses caços Eu vou fazer Isso aqui Aqui pra dentro, ó Depois eu vou apagar Vou pôr aqui dentro, entendeu? Aqui tem mais espaço, ó Vou colocar aqui, ó Um cantão aqui, entendeu? Nesse canto aqui Legal, né? Agora deixa eu ver Meus aposentos lá Que eu quero saber Que esse negócio é de decoração Aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Personalizar aposentos Estampa Bora Vamos pôr isso aqui E paisagem Ahn Ó, eu comprei isso aqui, ó Vamos ver como fica lá Equipar Bom, tá? Ó, aí, ó Ficou Opa, aqui não tinha nada, né? É, ficou legalzinho Gostei Gostei, ó Tá vazio Coloquei mais tampinha aqui E tal É, achei legal Gostei Falou, gente Espero que tenha usado o vídeo E aí dá pra você usar Os negocinhos aqui E aí vou fazer minha mini Estação espacial aqui dentro, ó Isso aqui, ó Tudo isso aqui Todas essas naves aqui, ó Eu tô pôr aqui por enquanto, entendeu? Vou jogar tudo isso aqui Lá pra dentro, lá Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo E o bairro vai ao bom Não vai deixar E perder o Prime Continuous, hein? Esse é excelente, tá? Ah, eu queria ter uma manhã Mas não vou poder entrar lá Falou, gente Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais Tchau Aproveita pra pegar E tá bom o bairro, hein? Valeu